Olá, eu sou o Wynne. Você costuma receber reclamações de clientes de que suas pastilhas de freio são barulhentas? A maior parte do mercado de reposição, como algumas lojas de autopeças, produzir pastilhas de freio que são propensas a ruído. Mesmo a fábrica original não pode garantir que suas pastilhas de freio não fazem barulho. Levamos essa questão muito a sério. Nestes anos, temos etudado este problema, esforços para desenvolver novas formulações, realizar uma série de testes e trazer novas formulações para o mercado. Agora podemos basicamente garantir que nossos produtos não têm barulho. Muitos clientes que compraram nossos produtos, nossa pastilha de freio tem feedback. Indica boa qualidade e sem ruído. Se você ainda tiver esses problemas, entre em contato comigo.